Música Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Zero Meia, o Doutor Ayata, meio descabelado, meio despenteado, porque ao visitar a filha do Rio de Janeiro, para aproveitar, curtir os netos, curtir a filha, curtir o gênio um pouquinho, curtir o Rio de Janeiro, já tive inclusive lá em Búzios, no Cristo, aproveitando o passeio, né? Estou aproveitando também para gravar vídeos para o canal, porque eu achei o assunto relevante, porque estamos aí diante de um novo decreto do governo do presidente que está aí no poder, Luiz Inácio Lula da Silva, que regulamenta e mexe com a vida de todos os atiradores, sejam eles atiradores já registrados com CR, infederados, ou atiradores comuns fortuitos. O decreto vem disciplinar e regulamentar as concessões, as privações, as proibições, do esporte do tiro e da compra, posse e uso, inclusive, esportivo das armas também, também para segurança. Mas no que diz respeito a arma de ar comprimido, eu coloquei o primeiro vídeo falando aí que a arma de ar comprimido até os 6 milímetros é liberado, a partir daí é de uso restrito, ou seja, você vai precisar de ter um CR e ser um atirador nível 3, que depois a gente fala disso também mais na frente aí. E trago aqui agora acerca de lunetas, porque no vídeo anterior as pessoas perguntavam Doutora, é a triluneta? Está limitado? Pode ter? Não pode ter? Deixa de poder? Olha, eu quero dizer que o decreto me parece que 11.465, me parece, de sexta-feira passada, dia 27 do 7, me parece, ele, se eu estiver errado o número, me perdoe, ele não abordou o assunto lunetas, ele em momento algum trata de miras óticas, portanto subentende-se que a liberdade que estávamos tendo, continuamos a ter. Lembre-se uma coisa, eu disse subentende-se, porque uma vez que a lei não diz que, por exemplo, eu entrar aqui nessa rua, eu estou cometendo infração, se eu entrar, eu não estou cometendo, se a lei não diz automaticamente, ou não, perdão, não automaticamente, subentende-se que não é, não é ilegal. Porém, eu sempre falo uma coisa, eu falo aqui, eu sou muito criticado, eu falo, pessoal, tire o CR, ah, olha, o cara falando para tirar o CR para a arma de pressão, o pessoal está vendo agora que vale a pena. Poxa, tire o seu CR, faça o seu CR, se você tiver condição, por quê? Porque amanhã, diante de qualquer afunilamento ou restrição, se você gosta do esporte, você tem uma margem maior para praticá-lo. Não estou entrando aqui em crítica, em concordância, em discordância, não é o propósito. Aliás, eu não sou polêmico em nada. Eu costumo falar que terror comigo leva, eu não gosto de polêmica. Cada um tem suas convicções pessoais, o que a pessoa pensa, ninguém tira da cabeça dele. Só que nós somos cidadãos de bem, os atiradores de verdade são, e ele é cumpridor de leis. Então, se puder, a hora que puder, tire seu CR, entre dentro dos parâmetros legais, vai ser muito melhor para você, você vai ter uma certa tranquilidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que lunetas até então não foi abordado, o que subentende, se eu não estou falando, porque aí vai interpretar, não interpretar, mas o consenso geral é que uma vez que não foi abordado, continua livre para a gente pôr nas nossas armas, usar, ok? Não vou delongar no vídeo, que não é o propósito, mas na frente, se for o caso, eu vou falando acerca do assunto aí, tá bom? Espero ter ajudado para trazer mais essa informação. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.